Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Vamos aproveitar a aula de hoje que a gente provou na última aula, o Teorema de Ceva. Vamos tentar fazer algumas aplicações do Teorema de Ceva. Na verdade, eu vou sugerir que você faça algumas aplicações e vou fazer uma para a gente treinar mesmo, ver como usar esse teorema na hora de resolver um exercício de olimpíada ou exercício mesmo que você tenha interesse de resolver. Então eu escolhi uma das principais sevianas, a gente estudou já que as principais sevianas são a altura, a bissetriz interna, a bissetriz externa, a mediana. E a gente já tinha provado algumas coisas sobre essas sevianas, mas agora a gente vai utilizar o Teorema de Ceva e provar que, no meu caso aqui, eu vou provar que as alturas do triângulo, de um triângulo qualquer, se encontram num ponto só. Ou seja, eu vou mostrar que isso daqui não pode acontecer. E para justificar isso eu vou usar o Teorema de Ceva. E aí, isso vai ser a nossa aplicação de hoje do Teorema de Ceva, mas você pode usar para provar a mesma coisa sobre outras sevianas, que não são essas principais, que a gente está já acostumado, já conhece, já sabe que vai acontecer mesmo. Então, para isso eu vou supor que eu estou num triângulo desse jeito, que isso daqui é altura, isso é altura, isso é altura, mas eu estou supondo que isso aqui pode muito bem acontecer. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas eu estou supondo que isso pode acontecer. E eu vou mostrar, usando o Teorema de Ceva, que isso não pode acontecer. Na verdade, a gente teve dois teoremas interessantes que a gente mostrou, que foi o Teorema de Menelau, que tem uma figura desse jeito aqui assim, que calcula muito bem comprimentos ou razões entre comprimentos de uma figura como essa. E se você fechar isso daqui assim, e traçar a outra passando pelo mesmo ponto aqui, você tem exatamente a figura onde acontece o Teorema de Ceva. Então, para que ter dois teoremas que falam sobre a mesma coisa? Aí é que está. Não é falar sobre a mesma coisa. O Teorema de Ceva, na hora da prova, na hora de fazer exercícios, na maior parte das vezes ele é usado para mostrar exatamente que as tevianas concorrem em um ponto só. E é esse sentido que eu vou dar a aplicação que a gente vai fazer agora. Claro que não é só para isso, mas por agora vai ser essa aplicação que a gente vai ver, no caso aqui, para as alturas. Tá bom? Então, vamos começar a prova aqui. Deixa eu apagar esse triângulo. E vamos olhar semelhanças de triângulos ali. Como eu tracei alturas, eu estou com um monte de ângulo reto. Então, se eu pegar um desses triângulos que tem ângulo reto e mostrar que um dos ângulos é congruente com o outro ângulo agudo de um outro triângulo, os triângulos já vão ser semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Certo? Como eu já tenho ângulo reto, basta mostrar que um dos outros ângulos do primeiro triângulo é congruente ao ângulo do segundo. Tá? Então, vamos por partes aqui. Eu vou primeiro escolher esse triângulo aqui, por exemplo. Olhando para esse triângulo, esse ângulo, esse ângulo vermelho aqui, ele é o complemento do ângulo interno B, ele é o complemento do ângulo interno B aqui, o triângulo C, H, C, B, que é o retângulo aqui em H, C, e vou pegar um outro triângulo, deixa eu pegar aqui, esse daqui, nesse triângulo, esse ângulo aqui também é o complemento do ângulo interno B. Portanto, eles são iguais, né? Porque um ângulo não pode ter mais de um complemento, não pode ter dois complementos diferentes. Certo? E aí, como esses dois ângulos são iguais e os triângulos são retângulos, eu já tenho a semelhança garantida aí. Tá bom? Então, vamos fazer essa semelhança? Deixa eu ver aqui. Vamos pegar HC BHC sobre BHC é o oposto a isso daqui, né? sobre BHA vai ser igual a CHC sobre AHA. Certo? Isso vem da semelhança entre os triângulos CHCB e AHAB. Pelo caso, o ângulo reto e os dois ângulos que são congruentes. Tá? Essa igualdade aqui eu vou guardar, por enquanto. Tá? Fica com a minha igualdade 1. Beleza? Bom, agora, usando exatamente os mesmos argumentos, eu vou ter outras semelhanças. Eu não vou ressaltar os triângulos, porque senão vai ficar uma salada de fruta ali, de cores ali, que não vai ser muito legal pra gente. Tá? Eu vou escrever aqui qual a semelhança que eu estou fazendo em cada caso. Então, olha só. Por exemplo, eu vou pegar aqui o triângulo B HB A é semelhante ao triângulo CHC A. Tá? Esses dois triângulos são semelhantes. Tá? O triângulo B HB A e o triângulo CHC A. Tá certo? E eu vou escrever uma igualdade parecida com essa daqui. Como é que vai ficar? É A HC. Acho que eu vou pegar primeiro o triângulo B, H, B, A. Então, A HB sobre, é o oposto a esse daqui, né? A HB sobre o oposto a esse daqui. A HC vai ser igual A B, H, B sobre C, H, C. Bom, ó, B, H, B sobre C, H, C. Tá bom? Mais uma semelhança de triângulos. Agora, eu vou pegar o triângulo. Essa daqui vai ser minha igualdade 2. Vou pegar o triângulo C A, H, A C H, A vai ser semelhante ao triângulo B HB C O triângulo C H, A, A vai ser semelhante ao triângulo B H, B, C porque ambos têm esse ângulozinho aqui, ó Bota só Esse ângulozinho aqui Esse ângulo é o complemento do ângulo interno C e esse ângulo é o complemento do ângulo interno C portanto, são iguais. Tá? E aí, a terceira igualdade que eu vou ter vai ser deixa eu ver aqui CH sobre CHB igual a HA sobre BHB Tá? E essa vai ser minha igualdade de 3. Tá certo? E aí, agora o que eu vou fazer é conjugar as três igualdades que eu tenho. Tá? Então eu vou multiplicar esses membros daqui da igualdade e dizer que esse produto tem que ser igual ao produto desses membros das igualdades que eu tenho. O que acontece é que convenientemente CHC aparece no numerador dessa daqui e no denominador dessa. HA aparece no denominador dessa e no numerador da 3. E BHB aparece no numerador dessa e no denominador da 3. Tá? Então quando eu fizer o produto desses membros das igualdades tá? Esse produto vai dar 1. E o que eu vou ter é que BHC sobre BHA vezes AHB sobre AHC vezes CHA sobre CHB é igual a 1. Porque esse produto aqui todo vai dar 1. E o que o teorema de Ceva dizia? Se eu tô aqui nesse triângulo aqui agora vou fazer um desenho rapidinho aqui. Com as mesmas letras HA HB HC ABC Pelo teorema de Ceva se as as 3 cevianas se encontram nesse ponto aqui somente se é estou partindo aqui do C né H vai ficar um produto sim então olha só vai ser HCB sobre HC A esse daqui vem pra frente aqui HB A HB C esse daqui vem pra cá H C H A B igual a 1. O teorema de Ceva dizia que se esse produto aqui for igual a 1 ou melhor o teorema de Ceva dizia que esse produto ser igual a 1 é equivalente a dizer que as cevianas se encontram no mesmo ponto agora olha esses esses valores que estão no numerador daqui esses produtos que eu vou ter no numerador vou ter BHC AHB e CHA são exatamente os números que aparecem aqui em cima então é só mesmo uma questão de eu rearranjar aqui os numeradores pros lugares certos que eu tenho exatamente o teorema de Ceva que eu tinha mostrado na aula anterior e portanto a gente vai concluir que as três alturas tem que se encontrar num ponto só e eu não posso ter esse triângulozinho aqui que apareceu ali na minha figura que eu fiz no começo pra não dar a entender que eu já conhecia que os pontos se encontravam num ponto só as alturas se encontravam num ponto só tá bom? Até a próxima Tchau